Música Companheirada, eu estou chegando Eu venho vindo lá de outros pagos Senti saudades aqui do Rio Grande Do meus amigos e do mate amargo Dos verdes campos de cima da serra De vila seca e apanhador Gente buena acha que tem nesta terra Lá já do grande e rincão das flores Música Aos meus amigos lá de São Francisco De Pedra Liza e Casusa Ferreira Vai um abraço desse índio taura Daquela gente tão hospitaleira Pra essa endiada que deja a Quirana Seguindo em frente a Cambará do Sul Estou cantando para Ouro Verde Amigos e irmãos lá de Bom Jesus Essa homenagem é uma cidade Que nunca sai da minha mente Aonde eu tenho tantos amigos Que é livre do povo São dos erros aos estes Dos nesses campos aparados na terra As nossas matas vivem em sossego O Pachinal e o Lajadinho O Vila do Silveira e o Monte Negro Sou um gaúcho muito decidido Ser que as erros não tranca o meu caminho Pra visitar o meu querido povo Eu sempre volto com muito carinho Estou cantando para Bom Petinho Lá em Chapada gostei de dançar Sinto saudade lá dos três irmãos Na Portainhas eu quero voltar Aos meus amigos que estão me ouvindo Peço desculpas se não fui sincero Estou cantando com muita alegria Nas emissoras é que eu sempre quero Assim que eu possa abraçar este povo Aos meus amigos minha saudação A todos eles vale o meu abraço Junto um pedaço do meu coração Ela me falou assim O chute não está errado Já que por tua cordeira Tu estás apaixonado Mas tu tem esse violão Sem ninguém pra dar um corteado Eu me casarei com ela Assim como o cunhado Mas tu tem esse violão Sem ninguém pra dar um corteado Eu me casarei com ele Nós ficamos com o cunhado A proposta que ela fez Ela me deu garantia Seu povo não imagina Como é linda essa guria Hoje vivemos tocando Sorrindo noite e dia Ela aponteia o violão E eu brinco na baixaria Hoje vivemos tocando Sorrindo noite e dia Ela aponteia o violão E eu brinco na baixaria E eu brinco na baixaria